Vou conversar com Paulo Leite, que é o coordenador da Defesa Civil, e a pessoa que está à frente, está responsável pela organização do atendimento ali no Centro Poliesportivo, onde concentra o atendimento da Caixa Econômica Federal. Vocês sabem que desde o início dessa pandemia, quando começou o pagamento do auxílio emergencial, houve essa necessidade de um atendimento diferenciado por conta da quantidade de pessoas, as agências da Caixa não têm toda a estrutura para atender essa quantidade de pessoas, muitas filas se formaram ao longo dos meses em frente às agências da Caixa. Para evitar tudo isso, para amenizar o sofrimento das pessoas, a Prefeitura, juntamente com a gerência da Caixa, resolveram mudar o local de atendimento, concentraram alguns atendimentos no Centro Poliesportivo ali da Lagoa, um local maior, mais amplo, para poder evitar que as pessoas ficassem nas filas. Para a gente saber um pouquinho como está esse atendimento, essa questão do pagamento do auxílio, do atendimento da Caixa, nós estamos recebendo então o Paulo Leite, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. A gente que agradece a oportunidade de estar prestando esse serviço à população e prestando esclarecimentos através desse canal de comunicação aqui, o RCN Notícias, tá? Paulo, como que está hoje o atendimento lá no Centro Poliesportivo, esse atendimento da Caixa Econômica Federal? Olha, o nosso atendimento lá, ele está funcionando da seguinte forma, nós atendemos dois públicos numa única situação, nós atendemos um público de agência, que são aquelas pessoas que têm necessidade de adentrar as agências da Caixa Econômica para resolver problemas de correntista, contratos habitacionais, contratos de FIES, várias situações que o banco público, que a Caixa Econômica é, tem e oferece para o cidadão. Então, nós temos esse público que a gente distribui senhas pela manhã, de forma programada, como o decreto determina, com prevenção, prevenção não, com pretensão para ser atendido no dia seguinte, principalmente nos seguintes produtos. Fundo de Garantia Demissional, PIS, seguro, contratos habitacionais, FIES, essas coisas que realmente são necessárias, mas é programável, a pessoa vai lá, vai pegar uma agenda para ser atendida no dia seguinte, com hora marcada, sem necessidade de chegar 10 minutinhos, 20 minutinhos antes na agência. Não, chega no horáriozinho que está na senha, a senha é bem completa, vem com horário, local, qual agência é determinando se é agência central, Antônio Trajano, se é cidade das águas ali, não, eu viro Mário Mancini, então ele tem toda a informação. Esse público, Ana, são pessoas que diariamente são de 150 a 200 pessoas que vão até nós, tá? As senhas começam a ser entregues. Mas, veja só, esse horário é uma coisa meio, às vezes, complicada de se entender. O horário oficial de atendimento, de abertura do polo esportivo, é 7 horas da manhã. É evidente que quando a gente consegue dinamizar isso aí, a gente antecipa em situações que a gente consegue, por quê? Porque o público que foi disponibilizado de auxílio da prefeitura, todos começam os serviços às 7 horas da manhã. Então, às vezes, eu que tenho um horário mais flexível, um ou dois voluntários que também têm essa possibilidade de chegar mais cedo, quando a gente sente que há condições de atender essa coletividade, a gente antecipa isso para 6 e meia, 6 horas, mas o correto é 7 horas da manhã. Por que a gente está falando isso? Porque o atendimento da Caixa Econômica, dos funcionários da Caixa, e aí vale a pena a gente fazer um parênteses, O atendimento do funcionário da Caixa no polo esportivo, com a intenção de atender os auxílios emergenciais ou auxílios emergenciais do FGTS, é feito das 8 da manhã ao meio-dia, onde a gente fecha os portões. Todos os cidadãos que chegarem ao polo esportivo das 8 da manhã ao meio-dia em ponto, adentrarão e aguardarão o atendimento pela ordem de chegada e pela demanda de serviço. Já aconteceu situações ali no polo, da gente atender 450 pessoas num dia, já aconteceu de termos atendimentos mínimo, mínimo, do dia que iniciou lá até hoje, nós não tivemos um dia que o atendimento fosse menos de 200 pessoas só para o auxílio. Então, se a gente dimensiona isso, nós temos um atendimento de um público ali na Orla da Lagoa, de minimamente 350 a 400 pessoas dia. Então, essas pessoas são atendidas, 200 da agência e número indeterminado para o auxílio. Em alguns casos, o problema já é resolvido ali no local mesmo, em outros, vocês encaminham para as agências, é isso? É que a da agência são problemas específicos da agência. Ali nós temos hoje, são seis bancadas montadas para atendimento com os funcionários da Caixa Econômica, onde a gente trabalha com o mínimo de quatro funcionários e em dias específicos de pagamento, que o lote é maior, aí a gente trabalha com seis bancadas, mas diariamente quatro bancadas. Essas aí, a gente resolve todos os problemas de saque, gerando código para ir até a lotérica ou agência e os problemas cotidianos do aplicativo, que é aquela pessoa que quer utilizar o dinheiro que existe no Caixa Tem e, por algum motivo, está limitado de algum problema operacional do próprio celular ou até do próprio sistema do Dataprev, os funcionários fazem esse ajuste para que o sistema dele consiga rodar e ele consiga fazer o já conhecido pagamento de cartão, pagamento de boleto, transferência para PicPen, para outros no bem que dá vida e aí eles fazem esse uso antecipadamente para atender melhor aí a dessa demanda. Ainda tem pessoas que acabam chegando muito cedo, Paulo, e mesmo não tendo essa necessidade? Então, Ana, depois, como você é uma colega nossa aí já dessa demanda, eu vou passar um vídeo engraçado que eu fiz hoje cedo. Engraçado por quê? Porque a gente cansa de falar para a população, orientar para o bem-estar da população, mas a gente também não pode criticar a ansiedade do cidadão, isso aí é um ponto passivo. Infelizmente, não existe pessoas que chegam 3 horas da manhã, dependendo do dia de saque, chegam 11 horas da noite, sem necessidade. Por quê? Essas pessoas, se você chega lá e a gente tem acompanhado agora com informações dos guardas patrimoniais, essas pessoas que pousam ou que madrugam na agência, geralmente são 30, 40 pessoas no máximo, do universo de 300, 400 que a gente atende. Então, você vê, é uma insistência desnecessária, porque o tempo de atendimento diferenciado daquela pessoa que se antecipa 6 horas para o que chega no horário, é de meia hora e 40 minutos. Então, quer dizer, fica uma luta desnecessária. Então, a gente volta a pedir, não há necessidade. Eu acho que se a pessoa chegar 6 horas da manhã, vai dizer, ah, vou chegar e pegar um lugar um pouquinho mais bem colocado, é suficiente, porque hoje nós atendemos, eu contei a hora que eu saí de lá, nós atendemos hoje 280 pessoas. 6 horas e 7 minutos nós abrimos os portões, 6 horas e 37 minutos nós já tínhamos todas as pessoas acomodadas nas cadeiras e distribuíram 125 senhas para as pessoas já irem embora para suas casas e voltar no horário para a agência. Então, você vê, a nossa logística, ela está se aprimorando a cada dia e ela é funcional. É claro que tem que ficar bem ciente que isso acontece em qualquer área de serviço, tem os percalços. Esses dias nós tivemos um problema lá com a UTI, tem um problema na parte de comunicação da internet, que infelizmente nós iniciamos o atendimento ao público 9 e meia da manhã, mas aí veio o técnico da Caixa, veio o técnico da Prefeitura para resolver aquele problema. Então, há situações, teve dias de ter problema na máquina de xerox, que a Prefeitura e a Caixa oscilam lá no atendimento, são coisinhas que aparecem no dia a dia. Nesses dias, vai haver um tumultozinho, vai haver uma guarda maior e a gente tem que administrar isso com sabedoria. Sim, a gente sempre fala que problemas ocorrem e precisam ser resolvidos. A gente, inclusive, até cobrou bastante sobre essa questão do atendimento da Caixa Econômica e a gente precisa também reconhecer todo o esforço da Prefeitura, da Defesa Civil, do Paulo Leite em especial, porque a gente sabe que é um problema da Caixa esse, né? Esse é um atendimento que a Caixa, o Governo Federal, que deveriam oferecer com qualidade para o cidadão. É claro que a gente entende também que é uma situação atípica, né? Essa questão do auxílio emergencial é tudo novo, começou esse ano. Então, tem essa demora realmente e ainda assim buscaram-se uma alternativa, né? Agora encontraram um local mais adequado, pelo menos para as pessoas não ficarem expostas ao sol, principalmente agora, na fila. Então, é isso que a gente cobra e busca realmente, né, Paulo? Eu acho que a gente tem, com esse trabalho conjunto, a gente tentado buscar soluções e a gente encontrou soluções, mas eu quero deixar aqui, seria uma omissão muito, como é que diz, ruim da minha parte, não deixar de salientar que qualquer pessoa que passar como observador duas horas, uma hora, vendo o atendimento dos funcionários da Caixa, existe uma coisa diferenciada. O funcionário da Caixa, Ana, o funcionário que lá atende, ele tem um atendimento extremamente voltado para o humanismo. Eles são atendimentos humanizados. Você nunca vai ver um funcionário da Caixa apavorando, atropelando um cidadão, porque ele está em dúvida. Tanto é que nós já tivemos situações ali dentro que nós mudamos a logística, para a gente, que é os colaboradores da Prefeitura, auxiliar num filtro, digamos assim, porque se chegar um cidadão que esteja com dúvida e sentar na frente do funcionário da Caixa, o funcionário da Caixa, de forma muito paciente, muito respeitosa, ele vai ficar com ele 10 minutos, 15 minutos, já aconteceu de funcionários da Caixa ficar com um único cliente, uma hora e vinte, porque o tratamento que eles dão para o cidadão é totalmente humanizado, não existe. Você nunca vai ver, eu falo isso por experiência de cinco meses de convivência, você vê que eles são tão preparados que eles não sofrem essa pressão, eles atendem o cliente, atendendo o idoso, a pessoa mais simples, aquela pessoa que está tentando utilizar o celular, com a maior calma, com a maior tranquilidade. Então, isso é muito bonito de ver, é uma coisa valorosa, e a gente até mudou a logística um pouco, para fazer um filtro, por quê? Porque eles têm isso como perfil, então, às vezes, acontecia do quê? Dessa coisa da dúvida, que poderia ser sonada, eles fazem de forma tão detalhada, tão respeitosa, que a gente fala, não, vamos dar uma otimizada, e a gente tem feito evoluções nesse ponto, mas é excelente o atendimento que eles dão para o cidadão. Você pode ver que qualquer cidadão que você entrevistar, que foi atendido por um funcionário da Caixa, ele vai demonstrar gratidão e respeito pelo funcionário da Caixa. Eu acho muito interessante deixar isso registrado. E agora, esse atendimento, ele vai permanecer lá? Tem um prazo? Porque o auxílio emergencial, ele foi prorrogado por mais alguns meses, né? Sim, essa informação, eu até conversei com o Tiago, gerente da Caixa ontem, ele me posicionou, mandou uma matéria aqui. Nós temos aí um complemento para o auxílio emergencial extensão, a nível Brasil, de 27 milhões de pessoas que serão atendidas. Tem ainda 16 milhões de pessoas que ainda estão encerrando o ciclo 4 e ciclo 5. Por quê? As pessoas que pegaram a primeira parcela em abril, que é do ciclo 1, essas pessoas já pegaram as cinco parcelas, e elas vão ser contempladas com mais quatro parcelas de R$ 300, começando a 1º de setembro, outubro, novembro e dezembro. Inclusive, pensa-se que algum vai estender comecinho de janeiro para finalizar o processo. Então, o que acontece? Com certeza, nós estaremos com esse trabalho continuado até dezembro ou iniciozinho de janeiro, com uma Caixa determinar, o governo federal determinar. Essa parceria é uma parceria de sucesso do governo municipal, através da administração do Ângelo Guerreiro, e a questão da Caixa, que é uma autarquia federal. Então, quer dizer, são dois órgãos públicos que estão fundidos ali naquele atendimento diante da pandemia. E a gente sempre fala assim, como sempre teve a problemática que foi extensiva ao comitê, sempre tem os órgãos de imprensa que foram valiosos para a gente poder... Porque quem está dentro da situação, Ana, nunca consegue ver de forma completa. Então, vocês da imprensa, vocês trazem esse olhar de fora para nós, para a gente conseguir moldar o produto da forma que a população necessita. Então, acho que, de uma forma geral, a Sociedade Três Lagos, ela foi extremamente responsável, participativa e presente. E acho que a gente só tem que agradecer a todos, de forma extensiva, da administração, vocês da imprensa, da sociedade, que todo mundo deu a sua contribuição para quê? Para a gente tornar um pouco mais humano e um pouco menos doloroso esse momento de pandemia.